O lançamento do Cruze e do Onix, que são os carros da GM que já foram lançados agora, até esse momento, com a conectividade nativa, é que a conectividade nativa, comparado com o que se tem no mercado hoje, tem um diferencial muito grande, que é a vantagem de você ter antenas externas que levam um tipo de conectividade, um tipo de experiência para dentro do carro, muito melhor do que quando você tem aquele roteador interno ou com alguma outra forma que as pessoas fazem acesso ao Wi-Fi no veículo. Então, com isso você garante um 4G muito mais estável, uma maior velocidade, uma captação de sinal mais longe das estações rádio base, permitindo com que você tenha uma quantidade de tempo dentro do 4G muito maior do que você tem hoje, principalmente quando você está em estradas onde as estações rádio base são mais distantes umas das outras. Do que está sendo oferecido um motorista? A pessoa, a família que comprar este automóvel com este serviço, ela vai poder escolher, contratar um plano de dados, é isso? Exato. Que opções as pessoas têm? Do que vocês mediram? Qual é a qualidade dessa conectividade dentro do carro? Que velocidade as pessoas podem esperar? Que tipo de coisa é possível assistir com essa conexão? Ótimo. Hoje a GM, ela oferece, ela vai oferecer gratuitamente 3GB para todas as pessoas, 100% das pessoas que comprarem os veículos da GM testarem. Após isso, as pessoas, os donos dos veículos vão poder escolher planos de 2, 5, 10 ou 20GB, dependendo do uso da família ou do usuário dono do carro. Com relação à questão da experiência dentro do carro, hoje, é claro, já tem o Wi-Fi mais rápido do Brasil, confirmado pelos institutos que fazem medição. E o que nós medimos em conjunto com a GM foi uma velocidade ainda maior dentro do veículo, uma vez que a gente tem uma antena externa, como expliquei anteriormente, que capta uma quantidade de sinal maior e, consequentemente, leva um sinal de maior qualidade para dentro do carro. Qual é a expectativa de lançamento? A partir de quando isso estará no mercado? Os veículos vão estar no mercado a partir de setembro, tanto o Cruze quanto o Onix, que já foram lançados, e os planos já começam a ficar disponíveis a partir do momento que, o plano de trial, que é esse plano gratuito que a GM vai dar, a partir do momento que a própria GM vende o veículo. Então, agora, já em setembro, vendeu o veículo, o usuário já pega o veículo na constitucionária e já sai com o Wi-Fi ativo. E uma última coisa, Eduardo, o anúncio aqui é um acordo com a GM, mas como é que está a perspectiva desse serviço estar em outros automóveis, de outras montadoras? Todas as montadoras no mundo estão buscando levar conectividade de novos serviços e fidelizar seus clientes. Então, a gente já vê isso, montadoras fora do país, como Mercedes, BMW, etc., já têm esses serviços. E, no Brasil, a tendência é que as outras montadoras levem e também comecem a adotar esse serviço de conectividade com a finalidade de levar mais serviço, valor agregado para o cliente e fidelizar os clientes.